Olha isso, cara. Esse Pikachu aqui que fumou maconha no mato. Olha a cara dele, velho. Olha a cara dele, mano. Olha essa cara dele, mano. Porra, esse é o Pikachu do Beltrão, mano. Ele fumou mó bremfão e ele tá tipo assim... Tipo, caralho. Cadê o Ash, mania? Cadê o Ash, doidão?